Vamos falar a verdade. Dá tão certo essa formação que outras emissoras começam a copiar. Aqui a gente pode falar tudo. Eu fui chamado para a Record. Você foi chamado? Falei com o Diego, falei, Diego, fui chamado para a Record, vou lá escutar. Você se incomoda? Aí o Diego, não, não me incomoda. Chegaram lá e falaram assim, poxa, o que você pensa do programa? Mas eu te pago um cachê melhor, né? O que você pensa do programa? Aí eu falei, pô, penso isso e tal. Ele falou, pô, como é que é a formação? Falei, olha, lá a gente vai diversificar, a gente coloca vários delegados, coisa e tal. E só que lá o Balanço Geral tem um problema, eram muitas horas, eu ainda estava na ativa, não tinha como. Eu não conheço o Balanço Geral, eu não assisti. É um programa local, né? É um programa local, começou agora, tem pouca audiência. E aí eram três horas de programa, não sei quantas horas. Quem que era o apresentador na época, o Wagner? Era o Wagner. Wagner? Não, não era o Wagner, não. É porque depois passaram vários, eu peguei o Wagner. Foi antes do Tino. E aí todo mundo começa a copiar. A Globo copiou com o Veloso, todo mundo tentou, a fórmula, delegado, apresentador. E você foi da Record. Eu também fui soldado para a Globo. Mas o SBT tem uma coisa que é a informalidade. É informalidade. Eu também fui sondado para a Globo. Só que a Globo, é verdade, só que a Globo perguntou se eu não ia ser mais candidato. Falei, não, não sou. Ai, deixa eu perguntar, você está candidato a alguma coisa? Senão a gente tem que te eliminar agora. Não, eu não sou candidato. E sabe por que eu recusei da Record? Esses embates que eu tenho com você, esses embates foram a principal razão de eu ter recusado. Eu acho que, assim, por mais que a gente discuta, por mais que tenha corte, tenha bronca, eu acho que as pessoas já me olham. Eu acho que se eu for para a Record hoje, entendeu? Eu perderia totalmente o público que vota em mim. Mas sem saber um detalhe, quando eu estou muito legal, o Carlos fala assim, faz tempo que você não briga comigo e não dá certo, briga comigo. Eu estou mentindo? Não. Isso é verdade, tem que contar para o povo. As pessoas gostam também que você brinque mais, assim.